Pessoal, chegamos agora na casa da Janaína e na casa da mãe da Janaína. Então vamos lá, dar um abraço nelas. Vamos lá. Olha. Olha, dona Elvira. Ela não tem a volta, ela tem as suas manchas. Posso ir aí, dona Elvira? Vamos. Cheguei pra te ver. Bora cá, bati. Isso aqui é uma lembrancinha pra você. Tá bom? Espero que você goste. É brinco. É. Aí tu bota pra cá pra ela tirar. Água tu pode. Tá dona Elvira? É. Qual o teu pé? Qualquer um? Qualquer um que você quiser. Tá. Aí eu tiro aqui. Sim. Hum, que delícia. É a melhor água que tu fez. É, ótima essa água. É. Tá isso aqui, guarda. Eu meto aqui. Hum. Agora eu vou beber água. Saúde, gente. Hum. É outro gosto a água. coisa assim, né? A água gelada, não sei se é porque eu não gosto nem de água gelada. Eu não gosto também de água gelada. Acho bocinha. Gosto, é. Ótimo. Natural. Me falar que eu tô muito feliz de ver a senhora. É. E a gente se fala na mensagem, né? É, na mensagem. Mas aí eu tava doida pra vir. Mas eu tô muito feliz de ver a senhora tão maravilhosa. Sabe que eu tô suja? Que eu tava nada. Ih, olha aqui como é que eu tô suja já. Já saí suja. Você já tava na roça? Tá. Tá fazendo roça? Tô. Tem minha roça ali. É que agora é época, né? É. Eu vi um vídeo da Janaína. Só que tava fazendo a roça ali, né? É ali. O Chico. O Chico gravou. Obrigada, meu Vila. De nada. Eu vou deixar aqui um copinho. Obrigada, moço que gravou. Que bom. Então, gente. Tô na casa da dona Elvira. Que vocês veem. Eu tô aqui sujinha. Acabei de chegar da roça. Da roça. Isso. Manda um beijo pro meu canal, dona Elvira. Um beijo pro seu canal, dona Lina. Prazer lhe conhecer. Tinha vontade de lhe conhecer. Agora tô conhecendo, né? Todo mundo mandou muito beijo pra senhora de lá, viu? Que é a minha mesinha verde. Pó, masinha, né? Mesinha do café. É. Aqui a bileira, né? Que eu tava bebendo água aqui. Que é a porta que eu ganhei, mas ela não botei. Que tá... Aqui, ó. A porta. Que vai pôr, né? Ainda. É. Tá. Vamos aqui pro lado da cozinha. Vamos ver a cozinha, gente. Acho que é a minha gereba. A gerebinha aqui. É, a gerebinha. A gerebinha é famosa, hein? É, famosa a gerebinha. Rapaz, sem muito vídeo. Passou. Mas tá andando? Tá, só que agora ela tá assim, sem a gasolina. O pessoal mandaram uma ajudinha e eu consentei ela. Mas eu ando, mas eu ainda tenho medo. Mas eu ando. Olha só. Vai pra todo canto. É. Só que eu ando. Ai, eu gostei. Tô medo de montar, mas eu ando assim mesmo. Tô medo. É, eu tenho medo de andar por causa de acidente. Quer ver a pessoa não barrou, mas vem outro e barrou na gente. Vem outro e bate, né? Que nem aconteceu com a Josélia, né? Foi. E é porque ela é treinada de moto, ainda ela barrou a nela ainda. Mas acontece, né? É, acontece. Aqui é a minha gerebinha. Aqui é a do esponso. Aqui é a do esponso. Porque precisa ter uma moto, né, Dona Vila? Não tem jeito, né? Tem que ter uma motinha pra gente andar. Porque ele sai pra um lado, eu vou pôr a outra aí. É longe. Né? Então aqui é a cozinhazinha. A cozinha aqui é de palha, porque eu tô no meio fogo. Aqui é de palha. E aqui com o tempo, a senhora acha que vai colocar telha ou não? Eu tô querendo agora em décimo, então eu vou comprando uns pouquinho e vou juntando. Eu compro o dinheiro, aí eu... Vai juntar, né? Eu vou juntar, é. Que a madeira daqui não, a madeira daqui já tem ali na roça. Essas madeiras aqui tudo é da roça. Aí agora eu tirei de novo, aí tá lá. E sempre tem que tá arrumando alguma coisa, né? É, agora aqui é a cozinha. Aqui. Aqui é a cozinha, já fiz de telha por causa do fogo. Esse fogo aqui é aquele que vocês fizeram? É. Ah, é mesmo. Eu vi no vídeo. Aqui é o meu almoço aí. Olha lá, como é que chama? Baião? Baião de dois. Baião de dois. Eu já comi tanto isso aí que eu já gostei. Eu vou fazer em casa, eu falei pra dona Maria. E aqui é a cozinha da dona Elvira, gente. É, não tem nada não, mas aquilo que Deus dá, né? Não, é assim, é a nossa casa. É igual o Chico fala. Não é que a gente tá mostrando a realidade da pessoa de forma depreciativa. Não, é a nossa vida. É a nossa vida. É a nossa casa, né? A gente tem que mostrar. É o coco. Você conhece o coco, conhece? Eu vi esse daí. O meu coco babassu. Esse é o coco babassu. Qual é aquele que dá aquele gongo? É esse aí. É esse aqui? É. Que o povo tá inventando que eu vou comer aquilo lá. Não sei, né? O que que a senhora acha? É época de gongo? É, é época de gongo. É? É. Onde tem o coco verde não. Achei porque é novo. Esse aqui faz bastante coisa com ele. Faz, não tira o azeite. Faz o azeite. Aham. Que foi um azeite que eu experimentei também. É muito bom. Isso, faz o carvão da casca. Então, aproveita tudo nele. É, aproveita tudo, tudo, tudo. E tem no quintal também. O quê? Aqui, a senhora tem no quintal. Ou a senhora busca longe? Eu vou buscar lá depois da roça, longe. Longe, né? Longe, né? Eu tenho um saco, eu puxo agora, eu também. Então, vamos ver aqui, gente, ó. Coco babassu aqui, ó. Eu puxo na sacola. Essa mulher é trabalhadeira. Aqui os bichinhos. Olha o quintal da dona Elvira aqui, gente. É meu fô, irmão, que eu fiz bolo. Ah, você fez aqueles bolos que faz no vídeo? Aham. Foi, eu fiz de goma. Goma, menina. Eu tô comentando daquele bolo. É. Que eu vou voltar uma bola embora. Olha só que legal. Meio dia, depois de 2 horas eu fiz bolo. Aí ele faz como, dona Elvira? Põe primeiro o carvão. Não, os pau. Os pau. É. Aí põe fogo, depois tira. Aí tira a brasa, aí bota a sua mão. Aí o calor já assa. É. E é rapidinho, né? É, ligeiro, ligeiro. Que legal, né, gente? Aí é meu lavador de roupa. Ali já pendura. Aqui já vem água da cada janainha. Aham. Olha que beleza, né? A gente lave. Aí dá pros bichinhos. Aham. Ali você fez uma hortinha. É, o calor tem aí mesmo. Só pra gente usar mesmo. E tem que ser no alto, né, dona Elvira? É, mas é galinha. Essa galinha perdeu demais. Porque eles pegam. Olha. Que ideia boa. Acredita que eu vou fazer uma horta lá em casa? O pessoal falou assim, faz no alto. Aí eu não tinha entendido. Agora que eu entendi. Eu acho melhor do que no chão. Porque no chão tem umas lagartinhas. Tem que elas sobem. Por causa do chão, a lagarta sobe. É verdade. E eu corro as lagartinhas com medo de uma lagarta. A gente vai fazer até tarde. É mesmo, né? É uma ideia boa, né? É. E quando tem a galinha solta, também não pega, né? É, não pega. A galinha é uma caeira. Se quiser ver também. Vamos ver. Ah, aqui faz o? Cavão. Cavão. É, o cavão de madeira. Isso. Que é diferente de fazer aquele da casca, né? É. A gente rola os paus, aí bota dentro, aí cobre com folha e pega. Uma semana queimando. Essa aqui, eu tirei ela na semana atrasada. Ainda tirei 26 latas. Aí é porque ela tá suja ainda. Já não montei. Aí já paguei pra botar os paus aqui. Aqui eu vou cortar no machado. Eu não vou pagar pra cortar porque eu não posso manter o filho nesse praço aqui que ele é doente. Aí eu pago pra serra pra cortar e eu faço aí cheio e cobre, troco fogo. O caivão eu tiro também. Acho bom que o caivão só me deu mal pra cortar a madeira porque esse braço aqui ele é doente. É, chega uma hora que a gente não ganha, né? Aí a gente paga, a pessoa vai botar. Com certeza. Mas aí a senhora consegue tirar um lucrinho? A senhora vende o carvão? Vende, a gente vende. Agora no inverno, no verão mesmo, é mais difícil vender porque ela custa muito a sair fogo. Aí incender muito o caivão. Com o paciente aguai, fica o caivão miudinho. Aí ninguém quer. Agora no verão a gente ganha dinheiro. Aí dá pra dar um dinheirinho, né? No inverno, quer dizer. É, no inverno, é. É, no inverno a gente ganha dinheiro. Legal. Não tem como não. Não é um serviço fácil, né, Dona Lula? Não, não é um serviço fácil não. Pra minha idade, é difícil ter um por aqui que faça o que eu faço. Eu vi seu aniversário, você fez cinquenta e três. Cinquenta e dois. Cinquenta e dois. Cinquenta e dois. Agora, se Deus não mandar o contrário, eu queria fazer de novo, dia 14 de abril. Do ano que vem? Uhum. Quem sabe, né? Vamos ver. Depois você manda a data certinho pra eu saber pra mandar um presentinho, pelo menos. Porque eu vou voltar. Ano que vem eu já vou voltar, se Deus quiser, né? Deus abençoar. Mas Deus abençoa, que Deus. É, porque eu falei pra Dona Maria, assim, já, nossa, eu já quero reservar a minha passagem do ano que vem pra ver vocês. Olha, meu banheiro que é muito... Aqui o banheirinho, aí eu não vou mostrar. Só as partes mais bonitas, mais legais. Aqui é a torneira daqui. Aqui é a água, o melhor é que ela vai chamar aí, né? Uhum. Vou botar a mangueira. Aí, pôr o capoteiro. Você não quer não... Capote? Eu vou ver como é que tá o tempo, né? E aí... Nós ia comer um capote. Uhum. Nós ia comer um pouco assado nesse furo. Ah, mas não precisa se preocupar, não, Dona Maria. Vai lá, gente, vai pôr. Ah. Dá uns capotes, porque eles gostam de ir pro mato. Ah, é... Galinha de Angola. Aí, nós chamamos é capote. É, lá em São Paulo é galinha de Angola. Aí, é. Olha, que linda. É, mas aí quando é seis horas da manhã, é o primeiro que acorda a gente. Eu não comi ainda a carne dele. Não é? Não. Nunca comi. Que bonita. Tem seis tapetes, acho que você vai sábado, né? Vou. Pois é. Você tem seis. Até sexta, é. Aí a gente combina, então. Uhum. Certinho. Aqui é o saco de coco. Você nem mostrou o saco. Ah, é, ó. Gente, olha o saco. É, trouxelho desse jeito. Olha o tamanho do saco que a Dona Elvira buscou. Eu boto no ombro. Você trouxe no ombro? Foi. Quantos quilos tem isso aqui? É isso aqui no arribo. Ah, no arribo. Porra de volta. Olha aí. Olha aí. Meu Deus do céu, Dona Elvira. Aqui a gente bota no ombro, assim. Olha. Eita. Eu nem precisava fazer força. Não. Vamos juntar agora os coco. Não, pode deixar ele mesmo que eu ia derramar mesmo. Pode deixar ele aqui? Que legal, né? Conta aí, Dona Maria, o que você fez lá na casa da Valdina. Eu fiz ela subir no pau, né, Fê? Subiu no pau. Um pau que se chama faveira. Ah, ela tem o pé de faveira mesmo, hein, grande. Lá na mina, na Valdina. Não, antes eu subi. Agora eu não subo mais, não. Mas eu sou craque e subi em Palmeira. Palmeira? Palmeira eu subo. Ela trepou no pau. Tenha conversa. Foi, minha filha. Aí, minha filha, você agarrou naquele pau e veio pra tirar ela de cima. Parecia gata. Ela gostou do pau, viu? Gostou do pau. E se ralou todo, ralou a bunda, ralou os braços. E foi pra assim, o Dário tirar ela no braço. Ah, o Dário tirou. Foi, coitado. Eu falei, tá difícil, você é forte, viu? E ele, eu aguento. Eu aguento você e aguento essa outra aí, que é a Bia. Ah, eu ia te aguentar também. Falou que aguentava nós duas. Eu falei, olha só. Ele é muito sério. Ele é muito sério, eu conheço ele. Eu subia, eu subi. Antes eu gostava mais de subir em Alba. Agora eu não subo mais tanto, não. Agora Palmeira, quando eu vou... Eu subi de Palmeira. Quando eu vou juntar a coca, tem umas palmeiras que são meio baixas. Aí eu vejo o cacho de coco que tá só com a ponta caída. Que eu zuzu com ele que não cai. Aí eu saio pegando o canto. Eu saio subindo na palmeira pra derrubar o cacho de coco. Na palmeira? É. Porque geralmente tem as palmeiras que crescem uma árvore grande ali perto, né? Então, naquelas dali eu subo. Uma vez eu fui juntar a coca. Eu, a mãe e meu irmão. E lá tinha uns pés de tucum. Lá nós subimos. Não, tucum. Tucum, deu, defenda. Tucum, deu, defenda. Né, coitado. Quando eu saio, ela só sobe, só se vinha um boi. Nem andar sozinha direito eu ando. Se vinha um boi, sobe. Sobe. Você nem sente os espinhos agora pra descer. Se aparecer um boi? Correndo, aí eu subo. Sobe mesmo. O que é que o medo não faz? Nós vamos juntar coco. Foi eu, a mãe, a deusa, que é a minha vizinha ali e o meu irmão. Cadê a senhora? Aí nós tava juntando os cocos. Foi bom. Deixa ela contar. A gente chegou lá. A gente chegou lá perto. Nós tava perto do... No pé de manga, né? E aí lá se roubou. A gente lá se roubou. A mãe queria se subir, o diabo. Foi subir uma cara na outra. Bora, sobe. Quero subir também. Bora, sobe. Porque hoje... Pega o meu... Meu Deus. No pé de manga. Ninguém subia, diabo, sabe? Se você visse a grossura, os olhos do pé de manga, todo mundo se trepando. Tá lá em cima. É ele. E aí, a mãe deixa eu subir também. Eu tô acabada. Tô lá em cima. E agora é pra descer. Eu falei, eu fui pra descer, que o boi já tinha passado. Passou. Diga, agora é pra nós descer. Aí o Chico... É, a pior parte é essa. A mãe botou o pau assim e nós desci no pau. O medo, né? Deixa a Chico jogando o pau. Vou descer com uma atenção no pau de cima. Não, não corre com nós. Pau de seba, você não conheceu o pau de seba. Conheceu o pau de seba. Nossa, aqui é fulê. E quando se fala um pau de seba aqui, esses meninos. É. A gente compra uma caixa e bomba o garoto, bota lá em cima. Só rende com esse melar lá até repelejar. Todinho pra subir, meu Deus. Pra pegar a caixa. É na época de semana de santo, mas aqui não vai de vez em quando. Na semana de santo, nós fizemos que dia foi? Um dia, 14. Foi, um dia do aniversário da mãe. Se a gente mora dentro do mato. Não fizer uma brincadeira, mora de vez, né? É. E pede. Aqui, quando a luta de lua clara, geral, o Betinho te faz. Tá, meu Deus. Por que você não faz aqui um pau de seba que eu queria botar a palinha e buscar? Eu ia botar uma nota lá em cima. Tinha que ser bem alta, porque senão a linda, ela conseguia pegar só e bolar a pôr do seba. Não, não tinha que ser. Aqui todo mundo é pequenininho, é. Tem que ser grande. É, aqui quando a gente faz, o menino, você vê, eles formam uma escada humana, sabe? Vai um sentando em cima do outro, o maior, começa do maior. O derradeiro que eles botam é esse daqui, ó, que é pra subir lá pra cima, pra poder pegar. Só pra pegar a caixa e descer. Mas é uma festa, sabe? Assim, porque aqui, como nós não temos energia, né? Então a gente acha que é boa e todo encontro, pra gente, é motivo de festa, sabe? Lampião? Tem, né? Usado lá, como é? Chamava Lampião? É, Lampião, né? É, então não chegou a luz aqui ainda, né? Não, não. Chegou a luz aqui ainda. Mas a festa era assim, né? Era assim. Mas já tem previsão, né? De chegada, mas... Mas eu, assim, eu não queria que viesse logo, não, sabe? Aqui, o que eu tinha preocupação era a questão da água, sabe? Porque, gente, a distância era enorme, eu ia buscar água. Vocês não iam buscar água lá perto daquela joseira, lá perto daquela pacote. Tem uma caixona d'água lá, a gente ia buscar água lá, de bicicleta. Você é daqui ou é de Esperantina? Não, só não tá aqui. Aí o poço veio uma benção, né? Aí o poço... Nossa, o poço foi uma benção, sabe? Foi uma maravilha. Eu acho que todos os presentes que eu ganhei, o poço foi mais emocionante. O poço é o poço, né? Só o poço. E minhas pernas. É, é, é. É, é. É, é. Ele é afirmativo. Você dá valor, ele trabalha, né? É. Que a gente vê. Aí, esse senhor fica aqui, mora assim, tá muito bem. Eu gosto de mexer com a terra, eu gosto. É mulher daquele santo, daquele santo do doutor? Gostoso, né? É, é muito bom. Eu não sei. É uma delícia, né? Eu não sei. Ficar na natureza, eu volto pra cá. É brasileiro. É morar não, né? A gente vai limpar, porque a gente vai plantar. Como é que a gente está no ano do meu pai? Já a roça já está toda limpa, já. O Chico vai lá filmar. Pois. Vai, o Chico vai. Ele fez um vídeo lá, já. Eu vi, né? Eu vi aquele último seu, eu vi. Estava assistindo a dele. Aí, agora ele já está diferente lá, porque está cercado. Não está todo cercado. Está cercado uma parte, né? Mas não está todo cercado, não. Meu Deus, pelo nome do homem, é. Porque o gasto é muito grande, né? Quando eu comecei a fazer, eu pensei que não ia gastar algo absurdo que pagar, né? Só que também lá é uma seca que ela vai durar em médio 10, 20 anos. Nossa. E é você que faz. É, uma parte eu faço lá, mas sempre tem os homens que vão pra lá. Para ajudar, né? Porque lá é puxando arame. É, puxando arame. E tem que ser mais de uma pessoa, né? É, mais de uma pessoa lá. Acho que quando os homens começaram pra lá, era, 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 quanto mais? Era sete, né? Era que estava ruim. Não, era oito. Era os cinco daqui e os outros três. E junta todo mundo e vai, né? Hum, vai. Não, é pior que você, homem. Não, porque não. Ah, mas cinco daqui e três do lado. Vamos lá. A gente fazia aquelas casas com forquilha, no meio, é a forquilha de cumieira, que chamavam, né? E hoje tem as cumieiras, três cumieiras. Antigamente, eu não tinha um prêmio, uma chivata que sempre era. O meu que eu tava com o boné, senão já ia estar. Ele mandava pegar. Ah, mas que bagunça, eu tô nem aí. É, né? Trabalhando na roça. Nem. Eu não mando arrumar a unha. Eu já fui andar no meio do mundo. Eu não mando arrumar a cabeça. Eu não tenho tempo pra isso. E tem que trabalhar, sai até os machos, sai tudo, né? Sai tudo, olha o tamanho da unha, ó. Tá grande, deixa eu. Tá grande a unha, ó. Eu sempre deixo, elas ficam grandes, ó. Mas não quebra. Não quebra? Não, não quebra. É o que a gente tava falando, minha unha tava quebrando. Muitos esses tempos, acho que era fácil de evitar a menina, será? A minha não quebra. É só tem que estar mandando aqui, ó. Aí, às vezes, quando ela vai crescendo, muita gente corta aqui pra diminuir a metade. Mas dela quebrar, não quebra, não. Eu só podia fazer quando... E eu vou pra roça, eu tiro carvão, eu lavo o louço, eu faço tudo. E elas não quebram, não. É, quanto mais a gente botar as enhas, ficar com fragilidade, o negócio quebra muito. Mas é comida forte, eu acho, né? E também eu não cobro muito, a gente tem que acertar esse carro aí, eu não. Eu não cobro de vida, filha. Te amar, dá vontade de eu falar isso aí. Mas tem que ir 10 anos, né? Tem que ir para as mãos para ir para o colégio. Mas não é coisa de hoje, 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 não é coisa de hoje. Eu falo fogão, mas nem é fogão que chama. Fogareiro. Fogareiro, né? Pilar. É, ele tem um terreno. Esse aqui a gente plantou no meio do mato, sabe? Olha o banheiro aqui. É, esse banheiro foi o que ganhei, Lina. Banheiro da Janaína. É, esse pé de caju, aí a gente plantou ele no meio do mato, sabe? Todo dia eu via água aí, todo dia a gente via, a gente trazia água para jogar no pé de caju. Esse aqui tudo aberto. Aí eu fiz, eu fiz um chiqueiro em redor, que era para os animais, porque estava tudo aberto, né? Para os animais não comer. Aí então eu fiz o chiqueiro em redor deles, aí tá aí. Aquele pézinho de banana lá foi o que eu fiz o chiqueiro em redor. Porque a galinha come tudinho. Come. Você é muito trabalhadora. Vamos passear no quintal. É, vai grifada ou é sinuzite? Esse aqui é meu pão. Olha os cocos. Na realidade, porque é o seguinte. É, porque você não usa um pão de fio bem preparado. Ah, eu tenho, mas eu não uso não. Ela tem que tirar. Você só corre o vídeo que está com ele, mas só faz tirar assim. Está banhando, meu filho. Está banhando. Está banhando. Olha aí que ela ganhou também. Uma coisa linda, meu Deus. Eu gostava também. É porque eu ponho a gamela aí para ele ficar banhando direto, sabe? Ah, mas tem que ter. Tem que ter até a galinha espanhola, porque ele joga a galinha e ela... Até eu queria cair dentro da água, com o calor que eu estou. Aqui é o meu pão. Ele fica tampado porque tem a bomba. Esse aqui foi que o pessoal deu de presente, né? Foi. Na realidade, tudo que eu tenho aqui, eu ganhei de presente. Foi, né? Eu sempre falo, tudo que eu tenho, eu ganhei. É que o pessoal ama você. Agradeço sempre a Deus por ter tudo isso, né? É verdade. Essa caixa d'água, foi eu que ganhei base com caixa d'água. Ah, essa caixa é enorme. Olha só a altura. Beleza. Olha a altura. Essa eu não vou subir, não. Não, aí é o pé de janaguba. Pé de janaguba. Aí, Bia, sobe ali. Não, não conheço. É fruta? É, não. Não? É leite, gente. É, ele dá inflamação, cura cansa. Isso é um monte de coisa. Viu? Esse pauzinho bem aqui é a patinha. É, a palmeira é da patinha. Dá. Dá fruto. Palmeira é patinha. Nossa. É de patinha. Lá ela tem um frutozinho. E tem muitas coisas que tiram a cura da natureza, né, Janaína? Lá, lá. Ela tem um frutozinho de patinha. Tá bem pequeno, agora aqui ele tá bacana. Aham. Aí aqui é a casinha do... Da máquina. É um pouquinho bem gordinho. Aqui fica... Aqui fica bagunça, sabe? Porque isso aqui... Aqui... É... A gente quebra a ração. Então, como a gente quebra a ração, não tem como manter limpo. É. Eu quebro esses pau de macaxeiro, ó. Macaxeiro, mandioca. Isso aqui. Tudo isso aí. Eu passo aqui e quebro pra fazer a ração pra dar pros animais. Olha só que bonito. Aí ali é o motor, o gerador, que é o que puxa a bomba. Porque como a gente não tem energia, a energia é gerada no gerador. Quando eu estiver fazendo isso aí, eu acho que eu tenho que comprar uma máscara. Não, tem um, meu marido, outro. Não pode fazer, não. Outro dia eu vi que tu fazendo uma demonstração, que a pagueira subia. Eita, meu Deus. Aqui é meus coisinhos. Para o Natal. Já estão ganhando. Para o Natal, ó. É. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Já pensou? Que luxo. Aí aqui, esse, esse, esse chiqueiro aí é onde os porcos vêm dormir. À noite eu ponho eles pra dormir tudo aí dentro. Porque senão os cigãos vêm. Olha lá, a Janaína gosta de andar descalço igual eu, ó. Dona Maria fica xingando. Eu não sei, ó. Não é pra andar descalço. Eu não xinguei nenhuma vez. Não. Estava mentindo. Fala, vai botar um chinelo, vocês duas. Não, eu reclamo. Reclamo. Xingar e reclamar são coisas diferentes. Eu reclamo pra não andar descalço. Olha lá. Olha o capote. Tá no ninho, tá? Tá. Tá ali? Tá com a porta? Ai, gente. Saiu. Ela saiu. Elas põem tudo aqui porque o arema é bem próximo pra não sair pra fora. Porque se sair vem o bicho, mata e come. Mas ela voa. Não, eu corto as penas e asas tudo. Você torquiu. Você torquiu. Eu tô aqui nas galinhas. Eu já criei. Essa parte aqui, ó. Fica galinha, pato, capote, porco. Tudo quanto é bicho fica pra essa parte. Pra cá não entra não, sabe? Uhum. Aqui é a horta dela. É. As cadeiras, as coisas dela. Ela não é muito ligada em plantas. Você presteu atenção? É. O negócio dela é roça. Não na comida. Sabe? É porque assim... Eu não gosto. A minha filha gosta, né? A Maria Janayra. Mas só aqui tem um porão. Acho que elas vão gostar aqui. Como ali fica a Maria Janayra, como é? Maria Janayra, Maria Janice e Maria Alice. Só que como ali fica o espaço das galinhas, a gente até tentou plantar, mas as galinhas comeram tudo. Come. Come tudo. Aí eu vou pra filha. Vamos tentar. Entre galinha aí. Aí eu boto isso aqui. Agora isso aqui eu como. Quando tava aquela cerca daquela altura. Eu dizia assim, Janayra, não é para não, Janayra. Sai de casa. Meu marido queria deixar dessa altura. Eu queria que ficasse igualzinha. Eu digo, não corta não, Janayra. Não, porque assim fica mais bonito. Fica bonito. Ficou lindo aqui. O jeito que ele queria tava melhor. Não, mas sabe por... Porque não entrou uma galinha voando, nem um capote. É, mas sabe por que que é? Porque daquela altura, quando chovesse, ela ia pesar muito. É, pesava. Porque a vareia ia encharcar. Ia pesar, mas a madeira é boa. É goiaba brava. É. Viu como eu entendo do marco? Gostei da ideia da cerca, vou copiar. Não, porque era pra gente colocar a tela, né? É. Só que eu não tava tendo dinheiro pra comprar a tela. É, é caro. A tela é muito cara, vamos fazer de vara que é mais barata. Com certeza. Olha, você foi muito inteligente assim. É verdade. É meu marido. Viu? É a ideia dele, sabe? Pois, fique você sabendo que foi o melhor que você fez. Sabe que ele vai desmanchando. É, ele vai desmanchando, vai virando adubo. Porque isso aqui ali é palmeira. Isso aqui é palmeira, é coentro. É palmeira. É aqui tem coentro plantado. Na medida que ela vai, como a gente disse, que ela vai envelhecendo, isso aqui vai aprudescendo. Isso aqui é paú. Esse estômio aqui é paú. Isso aqui é tirado dele. Da palmeira. Da palmeira. Porque o que a gente usa mais aqui é o paú de palmeira. É o natural, sabe? É o adubo que a gente usa e é um dos melhores. Eu sempre falo, a palmeira do babassu é uma riqueza muito grande. Porque, olha, depois que ela cai, ela envelhece, ela caiu, pronto, acabou? Não. Ela vai dar o paú. Sabe? Aí você tira a palha dela, você cobre uma casa. Verdade. Depois que você tira, pode tocar fogo. Faz o sombrite. É. Faz o sombrite também. Faz o sombrite com a palha. Com a palha. Aí depois, não vou usar mais quando ela está toda espedaçada, não. Ela é ótimo adubo. É verdade, né? Aí é assim. Interessante. Aí o do coco, você tira o azeite. Aí vai jogar a casca fora? Não. Não, vai fazer o carvão. Aí fica aquele pozinho e joga fora? Não. É ótimo adubo. Vai para o canteiro. Então é assim. O carraco do coco... Tudo se aproveita, né? Tudo se aproveita. O carraco do coco, quando você tira, vai jogar fora? Não. Ele serve para adubo também. Meu Deus. E o coco, depois que você tira o azeite, ah, eu vou jogar a borra fora? Não. Vai servir de ração para os animais comer. Olha só. Pouco, galinha, tudo come. É verdade. Tudo se aproveita. É impressionante. Ah, e fez o gotejamento, né? Foi. Isso que ele falou que era, o pessoal fala que era feito de outro jeito, ah, eu vou fazer do jeito que dá certo. É. Aí ele só espalhou a mangueira. À medida que ele vai plantando, ele vai furando. É. À medida que ele vai plantando, ele vai furando. Aí aqui ele botou a palha de arroz. É muito melhor assim. Para poder fazer. Porque é furar todinho e depois... Aqui está todo plantado de melancia, machixe, quiabo. Está tudo plantado aí pelo meio. E aí tem a época certa, né? De nascer? Não, na verdade eles não tem muita época. Eles dependem da água, né? Pois tem. Então se tiver água, já tem. Aham. Ó, esse aqui, por exemplo. Ele já tem machixe, ó. Ele já tem frutos, ó. Já? Já, está aqui, ó. Olha, está começando. Olha o tamanho dele já. Aí aqui já tem outro, ou seja, o pé já está começando a botar. Isso. E já tem mais dois menores. Aí ele já não precisa mais do gotejamento. É. Só que ele agou aqui, é todo santo dia. De manhã e de tarde. Porque o gotejamento ficou só naquela parte ali que a gente quer mais ver. É. É o paú que ela fala. Ali é esse que é o estromo misturado. É, adubo. Aqui tem palmeira. E tem palha de arroz. A palha de arroz envelhecida. Olha. A palha de arroz já envelhecida, que é bom. Nova ela é boa também, mas só se você queimar. Bem levinha. Aí mistura na terra. Porque está seca. Não, é que eu não misturo com terra não. Só coloca direto. Você só põe lá. Uhum. Aí planta. Caramba. Aqui olha, esses mentes de melancinha que estão aí para nascer. Uhum. É para a gente levar para a roça. Legal. Eu planto já aqui para levar. Mas você sabia que é necessário você plantar algumas flores, alguma coisa aqui dentro? É. O demônio. Eu não já vi aí essa situação que ele está? Eu vi aí o bichinho. Ele chegou aqui verdinho. Mas ele está no ponto de ser catado essas folhinhas aí. Você não já se tenta a revista. O que? Já buscou? Já buscou? Não, para entender não. Estou a mesma coisa que eu fiz. Eu já... Estou a mesma coisa. Uhum. Dona Maria, eu não preciso nem entrevistar as pessoas. Ela mesmo que entrevista. Ela me deu de semente. Ela levou. É uma brincadeira. E separa de semente, para te plantar. Aí eu separei com as minhas cenas. Aí ela disse, eu vou te dar agora um pé. Aí me deu o pé. Cara da morte. E aí eu estou me fazendo de lá. E eu vou ter já metido um litro. Põe essa aí, Lina. O que? Isso aqui. Isso aqui. Porque eu estou a presa. É? Não vende não, né? Não. É só porque nós somos lindas. É só porque nós somos lindas. E quando for no tempo, se pegar, não vende? Vende nada. Porque se vender, você ia mandar um casal. Você quer? Eu compro você. É como é o nome? Marreca. Marreca. Porque você sabe que onde tem galinha, você tem que torquear elas. Ih, eu já faço coisa lindada. Está fazendo cóssega da mamãe, sem regra. Está fazendo cóssega. Isso faz cóssega. Ah, meu Deus. Ah, e pode soltar que não dá mal nas galinhas. É, né? É, sim. A finalidade de criar isso aí junto com galinha é isso. Não dá mal nas galinhas e é difícil morrer. E as meninas da mamãe aqui, que eu tinha... Todo dia a mamãe vem caducar. Todo dia a mamãe vem pegar nós aqui. Para ficar feita o bolo. Aí banha nós. Toda hora está banhando nós. Eu tenho viver ali assim de pinto. Eu tinha tanta galinha. Ai, 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 acabou. Mãe, você está com o celular na mão? Tu está, Beatriz? Cadê o teu celular? Está aqui dentro? Pessoal, só vou agradecer aqui a Janaína, que me recebeu muito bem. A dona Elvira. Olha as duas aí, que não para de falar um minuto. Eu queria agradecer vocês. Agradecer a vocês, né, por me receber tão bem aqui na visita. Nós já agradecemos a visita. Se Deus quiser, vou voltar mais vezes. Muito obrigada, gente. Pode voltar, você é muito bem recebida. Aí, pessoal, quem quiser visitar eles, vai ser muito bem recebido assim como eu fui. Tá bom? Muito obrigada e a gente se vê aí num próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.